É o Pandemota Puxa a prova Pandemota Você tá curtindo? MQ do QTR Faz chapeta, segura Oi, percebi que tiveram aqui Tá com saudade de mim Só não quer admitir É o Pandemota Você tem que ser assim Me diz porquê São longe de mim Então pense, me diz se começa Joga fora, olha a nossa história pro problema Porém, eu viajei no seu olhar Quem se viu maloca Foi deixar se separar E me dá um beijo Foi acertadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Minha inspiração pra me atornar E me dá um beijo Foi acertadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Minha inspiração pra me atornar Puxa a prova Pandemota Não é MQ do QTR E recebi de pena aqui Tá com saudade de mim Só não quer admitir É o Pandemota Você tem que ser assim É o Pandemota Tão longe de mim Então pense, me diz se começa Joga fora toda a nossa história pro problema Porém, eu viajei no seu olhar Quem se viu maloca Foi deixar se separar E me dá um beijo Foi acertadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Minha inspiração pra me atornar E me dá um beijo Foi acertadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Minha inspiração pra me atornar 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 Minha inspiração pra me atornar